Amém, não é só assim seja, é Deus, é rei, fiel, para fazer, cumprir, no hebraico, esse é o sentido do amém. Assim seja, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir, então toda vez que você fala amém, você está dizendo assim seja, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir. Deus tem te prometido, ele vai fazer, você já tem um sim de Deus, então pronuncia o amém, amém, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir, cumprir tudo o que ele prometeu, para cada promessa, você, você aí, já tem um sim, você tem um sim de Deus, você tem um amém, diga amém, assim seja, diga amém, Deus, fala comigo, amém, agora vamos juntos, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir, vamos de novo, diga amém, amém, forte, forte, vamos, levante-se, forte, amém, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir, uau! amém, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir, amém, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir, aleluia! Amém, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir, amém, Deus é rei, fiel, para fazer, cumprir, porно paper, delivery, urgem, espel�, para fazer, cumprir, cumprir, cumprir,ail, néah, que39, para fazer, cumprir, cumprir, treco, para fazer, cumprir, cumprir, se alongar, você tem um sim, você tem所有, para fazer, cumprir, cumprir, cree,